Sabrina Sato, que esteve com o nosso querido Lelec Lec Lec. Quando a gente achava que o máximo é aquela má do papai, o Lec Lec. Vamos lá, roda aí, Sabrina e o passinho do volante. Oi gente, tudo bem? Vocês! Olha onde eu estou. Coronel Leôncio, Niterói, Rio de Janeiro. Vocês vão conhecer hoje o fenômeno da internet. São os garotos que ficaram muito famosos com uma música que eles fizeram. Uma música muito engraçada. Coloca aí a música. Mais de 11 milhões de visualizações na internet. E muita gente bacana fez também. A gente está aqui para conhecer a vida desses garotos. Como que surgiu esse vídeo? Por que esse vídeo foi parar a internet? Então vamos conhecer esses meninos. Como você chama? Lelec, Lec, Lec, Lec. Como você chama? Eu... Gibi. Como você chama? Eu sou Cebola. Cebola, o que você está fazendo aí com esse cabelo? Fazendo na luzes, meu. Ah, o que você conhece? Lelec? Conheço, eu sou dois deles. Com certeza, cria da casa. Cria da casa não, daqui de perto? Da Coronel. A comunidade abraçou eles com toda a garra. Mas é um funk. É um funk verdadeiro. Não tem palavrão, não tem nada. É onde todos nós, criança, vovó, vovô, titio, titia, vovó, vovô, todo mundo pode dançar. Por que que ficou tanto sucesso? Por que que virou tanto sucesso? Eu acho que os meninos são muito humildes. A música é uma música de balanço. Qual que você sabe dançar aí? Qual funk? I, 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 e daí? É o passinho do Gibi. I, I, e daí? É o passinho do Gibi. I, I, e daí? É o passinho do Gibi. Eu acho que é o passinho do Gibi. Ah, você não quer fazer o Lelecs? Você quer fazer o passinho do Gibi? O meu passinho é meu. O dele é dele. Onde eles moram? Moram por aqui, no corredor? Vou lá, então. Obrigada. É MC Federado e os Lelecs? Lelecs? Hã? Lelecs? Lelec. Lelec? Lelec. Lelec vem da palavra, qual palavra que vem? Lelec? Já não sei, né? Aí é coisa de rico, né? Deve ser por causa do nome do menino que Alex, o outro é tudo junto. Ah, eu acho que vem de moleque. Lelec, nada de moleque. Então cadê? Onde eles moram? Vamos lá, leva. Eles que, os Lelecos, Gibi. Depois tem algum lugar que você conhece pra eu colocar um biquininho e tomar um sol? Tem, na casa da minha mãe. Dá pra eu lá tomar um sol? Pode. Por biquíni? E fazer topiléias? Pode. Lá não, que eu sou um cristão. Mas eu não pode. Gente, segundo o Gibi, essa é a casa onde mora o Federado e os Lelecos. Não entre se não for convidado. Ah, Lelec, Lelec, Lelec. Como você chama? Diedi. Como? Diedi. Tá amarrado. Você é o empresário? Também. Você é cantor, empresário, pai, mãe, o que mais? Tio, avó, dança até de tio, vovó e também vovô. Então vamos entrar? Pode entrar? Vamos, vamos. Vamos entrando, gente. Gente, vocês existem. Você, como você chama? Renan, e você? Federado. Qual que é o seu nome mesmo? Paulo Victor. Eu sou o Alex Júnior, mais conhecido como Lelec. Eu sou a Lampa, conhecido como o Johnson. Gente, quem que teve a ideia? Como que surgiu essa história? Surgiu na roda de amigos, todo mundo brincando, aí chamava um de Lec, outro Lec pra cá, Lec pra lá. Tempo de Cafifa, sabe como é que é? Ah, Lec, ah, Lelec. Aí pra lá, pra cá, aí surgiu o Lelec. Aí depois fomos em outra comunidade, foi onde surgiu o Passinho do Volante. Nessa que a gente conheceu o de Edir Joel. Aí ele falou, pô, então vamos gravar um vídeo. Fizemos o vídeo, botamos no YouTube, bombou. 11 milhões de visualizações. Mais de 11 milhões, né? Já tem. Quem que inventou esse estilo de vocês? Quem que foi que inventou? A gente mesmo, nosso estilo, o estilo dos Lelec. Olha que legal, ó. É cristal no dente, olha que lindo que fica. Mas sabe o que eu achei legal nesse funk de vocês? É que é um funk pra cima, animado, que as crianças dançam. E não tem palavrão, né? Tem que ser suave pra tocar em casamento, velório, aniversário cristiano. Pra se divertir, né? É, pra se divertir. Igual, gente, na televisão a gente não pode falar palavrão. Mas quando a gente tá em trânsito, a gente vai falar, vai tomar no c... Esse f... seu filho da p... do caralho. Entendeu? Mas exatamente... O que que é Lelec Lec? Lelec Lec Lec, Lelec Lec Alex Jr. Até o Neymar fez o... É o Neymar, agradecer o Neymar aí, o Anderson Silva, né, pessoal? 2, 3, go! Lelec Lec 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 Lec! O Felipe Massa também. Felipe Massa fez também? A pegada passiu no volante, ó. Mas é essa coisa de rimar na hora, vocês fazem? De improviso? Vou te dar-lhe uma ideia, então se liga no meu papo Daqui, do meu lado, o quê? A Sabrina Sato Vou te dar-lhe um papo, dessa vez se escuta Ela é muito linda ainda, mas quer saber o gana? Sua mãe deve estar super orgulhosa Super, super, super Dona Vânia, como que tá com a história de As Miras do Pé? Nossa, é demais É loucura, loucura, loucura Muitas querem, mas poucas têm Ó, fica a dica pra vocês aí Eu sou o bebê Cheio de brilhante na boca, é bebê Também tá reculando demais essa micharia aí O estante de assédio, como que faz pra não subir na cabeça assim? Pra gente é normal, é igual o dia a dia Não muda não, pô Tem uns pessoal pra aconselhar a gente como o Didi, o Joel A minha mãe, a mãe do Alex Mas agora vocês ainda tem que lavar a louça? Eu não lavo mais, eu falo, não quero mais lavar a louça nada Você, cabeleireiro, olha só como ele ficou bonito Com o cabelo que você fez Cebola roxa, você ficou ótimo Profissional Mesmo famoso, continua cortando cabelo dos amigos, não esquece, entendeu? Aqui é o salão do Lelec Nosso bom dia é sinistro, vou falar que eu não minto Ele entrou, foi feio, agora saiu bonito Olha só, gente, eu tô impressionada Muita gente que chega aqui querendo corte de cabelo do Neymar É um sonho de cortar o cabelo dele, cara Olha Lelec Lec 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 Le Então vamos, que a gente tem muito mais ainda. Vamos lá, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos, vamos. E a gente vai refazer esse clipe no passinho do volante. Girando, girando, girando pro lado. Girando, girando, girando pro outro. No passinho do volante, quero ver o baile todo. Esse é o novo passinho, pra geral se amarrar. Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar. É a revelação aqui no Rio de Janeiro. Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro. Pois nas comunidades esse passinho já estourou. Dança até titia, vovó e também vovô. Mas preste atenção, agora vou te ensinar. O passinho do volante, pra você também mandar. Ah, lelec, lec, 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 lec. Girando, girando, girando pro lado. Girando, girando, girando pro outro. Ah, lelec, lec, 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 lec. Girando, girando, girando pro lado. Girando, girando, girando pro outro. No passinho do volante, quero ver o baile todo. No passinho, no passinho, no passinho do volante. Tchá, 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 tchá. No passinho do volante, quero ver o baile todo. Esse é o novo passinho, pra geral se amarrar. Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar. É a revelação aqui no Rio de Janeiro. Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro. Vamos nas comunidades... É a revelação aqui no Rio de Janeiro.